Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Botafogo e São Raimundo. É a segunda fase da Copa do Brasil 2022-2023, opa! Vamos com esse jogaço, o Botafogo que se classificou empatando fora de casa 0x0 contra o Parnaíba, encarando o São Raimundo que venceu um time de Série A na primeira fase, eliminou o Cuiabá por 4x3. Lembrando que agora é jogo único novamente, entretanto, se empadar é decisão nos pênaltis, só se classifica uma equipe. E é isso aí pessoal, e o Botafogo já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal, Rodrigo e o 18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora. Para curtir e acompanhar todas as emoções da Copa do Brasil, olha o Botafogo chegando, Edson! Não, quase essa bola chega ali no centroavante. Tavinho lança lá na frente buscando o Kanté, melhor para a equipe do Botafogo que vem para cima, em busca do primeiro gol, o Tomás arriscou de longe! Para fora! É o Botafogo tomando a iniciativa da partida, em busca do resultado. O Pouco não pinta aí o primeiro gol. Hoje teremos três jogos da Copa do Brasil aqui no canal, além de Botafogo de Ribeirão Preto e São Raimundo de Roraima, teremos Náutico e Vila Nova, Santos e Iguatu. Pela Libertadores tem o jogaço do Fortaleza contra o Serro Portenho, além de Liga Europa e Campeonato Carioca. Osmã Clariot bateu para o gol, para fora! Olha lá, passa ali com o perigo, apenas tiro de meta. O Botafogo está tentando, está arriscando, mas nenhuma grande chance, aquela chance para passar perto do primeiro gol. O Gustavo tocou para Felipe na esquerda, vem descendo bem o Botafogo. Em opção, belo passe para Robinho, vamos ver se ele chega. Robinho tem a marcação de Luan, tocou para Felipe na movimentação, Tomás. Ele dominou, segurou, limpou bem a marcação, abriu na direita para Vidal. E vem chegando bem a equipe do Botafogo, cruzamento lá dentro, sobrou! Corta a zaga do São Raimundo. Panda lança lá na frente buscando Kantê. Ele divide por ali na sequência, Tavinho, abre na direita para a Lua. Faz a ligação lá na frente buscando Kantê. Chega Gustavo por aqui da cobertura. Dereck, mela, bola, Edson conseguiu, passe à frente buscando Robinho. Tenta pressionar a equipe paulista, deu certo, Robinho, cara a cara para a baseira primeiro! Gol! No Botafogo! Vem a fazer o primeiro da partida! Valeu a pressão ali na saída de bola! Conseguiu recuperar o Robinho! E aí, com tranquilidade, só tirou do goleirão! É o Botafogo saindo da frente, fazendo o primeiro por aqui! E é isso aí, pessoal! E agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem Botafogo 1, São Raimundo 0. É, o São Raimundo vai ter que mostrar aquela força que teve contra o Cuiabá para buscar esse resultado. Tentou o passe à frente, Edson mandou para Robinho. Vamos ver! Quem sabe se caprichar, pinta o segundo, tocou para Edson, bateu para o gol! Gol! O Botafogo! E a fazer o segundo! Mais uma jogada do Robinho, hein? Está chamando a responsabilidade, fez o primeiro, deu assistência para o segundo! E o Edson só tirando do goleirão! E aí, isso aí, pessoal! E agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem Botafogo 2, São Raimundo 0. É, e com este resultado, a equipe do Botafogo vai conseguindo aí uma boa vantagem. E será que cabe mais Robinho para Edson? Belo lance, limpou, bateu para o gol! Carimba zaga, Robinho tentou ali a finalização, Felipe ajeitou, sobrou para Edson. Dentro da área, olha o Botafogo, é a fazer o terceiro! Gol! No Botafogo! É a fazer o terceiro ainda no primeiro tempo. Está em busca da classificação à próxima fase. Valeu, alei a tranquilidade, a finalização do Robinho. Ajeitou, posição legal. O Edson teve calma. E aí, o Felipe só tirou do goleirão! É isso aí, pessoal! E agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem Botafogo 3, São Raimundo 0. É, o São Raimundo vai literalmente precisar buscar o resultado incrível, um resultado histórico aqui na Copa do Brasil. O toque na meia e a arbitragem a ponta final. É isso aí, galera! A final de primeiro tempo, por enquanto, o Botafogo 3, São Raimundo 0. E aí, o São Raimundo já saiu jogando, vamos lá, bala rolando no início de segundo tempo. São Raimundo que precisa de três gols, no mínimo, para levar para os pênaltis. E tenta avançar com o Carninhos aqui pela direita. O toque na meia, batida para o gol! Na trave! Na trave sobrou, olha o panda! Carimba, zaga no meio do caminho, insiste o São Raimundo. Edson tenta dar aquela aliviada nessa pressão, mas ele segura. Pede a falta. A mola sobra para a equipe do São Raimundo aqui pela direita, que vem avançando. Tocou para a Cantê, Carrinho Souza na movimentação. Cantê abriu para a Luan. Linha de fundo, cruzamento! A bola passa por todo mundo. É, o São Raimundo teve a chance de fazer o primeiro. E a bola tocou na trave. Tem tempo, tem aí mais 30 minutos e os acréscimos para buscar esse resultado. Panda, ele domina, segura, tem a marcação em cima. Prefere abrir lá na esquerda para Caio. Caio vai levar na linha de fundo o cruzamento para Juninho. Corta o goleirão. Olha a sobra, Osman. Chega Gerson na cobertura. Cobertura ali para Caio. Ele segura, toca para Juninho dentro da entrada da grande área. Juninho! Carimbou o companheiro. Mais uma tentativa. Se segura o Botafogo. Mais uma bola explode na defesa. O Botafogo vai se defendendo bem nessa segunda etapa. Caio, linha de fundo. Ele segura, dá um giro, toca atrás para Tavinho. Tavinho vai arriscar para o gol. Segura, Matheus. Segura o goleirão. Botafogo que perdeu no final de semana para o São Paulo. Ficou fora nas quartas de final do Campeonato Paulista. Ah, não ficou fora não. Se classificou, né? É verdade. O Santos ficou fora no grupo. Teremos Botafogo e Bragantino nas quartas de final. E mais um desafio aqui para a equipe do Botafogo na Copa do Brasil. Semana bem movimentada. Tomás. Ele segura. Chega a fim da marcação. A bola sobra. Insiste por ali. Vamos ver essa jogada. Tavinho abriu. Bela bola para o Carninho Souza. Nelson Raimundo tentando fazer o primeiro. Felipe na cobertura. Batida para o gol. Para fora. Passa ali por cima. O Matheus só acompanhou. Apenas tiro de meta. 85 minutos. Por enquanto, 3 a 0. Tomás. Segurou. Tavinho. Está com ela. Abriu. Bola com o Carninho Souza. Tavinho arriscou para o gol. Desvio. Segura, Matheus. Terceiro goleirão. Vai acabar o jogo. Lançamento lá na frente. Final de partida. Botafogo 3. São Raimundo 0. E a equipe do Botafogo está classificada a próxima fase. Lembrando que teremos um sorteio quando entra aí os tiros que estão na Libertadores. Campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, Copa do Verde. Teams que já estão aí na terceira fase. Beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.